Meijin 5.5 Tô no teu fone, tô no teu som Conto do mano e minha ascensão Chama meu vulgo, eu chamo atenção Não fecho com crime, mas sou vilão Conto com Deus, ele me guia Me chamam de Deus, essa é minha vida Rala vadia, cadê minha princess Cheia de charme com o busto da Nike Muito salse, ela tira calce Vem jogando a pulse, raja até de use Tô portando Gucci, Nike no meu coach Tô no teu fone, tô no teu som Conto do mano e minha ascensão Chama meu vulgo, eu chamo atenção Não fecho com crime, mas sou vilão Tô no teu fone, tô no teu som Conto do mano e minha ascensão Chama meu vulgo, eu chamo atenção Não fecho com crime, mas sou vilão Ela me chama, ela me ama Ama minha cama, mas não assume Fala pra amiga, ele é minha vida Mi, 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 blá, blá, blá Papo torto, sei de nada Tá louco, tá de bala É, sabe só que é cash É, sabe só que é flash Ela tira a blusa Ela tira a blusa, mexe com a minha mente Ela é muito safada, rebolado, envolvente Falam mal de mim, sabem que eu sou bom Talentoso demais, isso é fato, mente não Eu vou ver o caminho Eu vou ver o caminho Obrigado.